Atenção senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais um vídeo do canal Mestres da Varze. E hoje a gente vai ter um desafio muito bacana, até porque nós da imprensa certamente seremos martelados, mastigados e esculachados pelos caras que comandam esse canal. Propuseram a nós muitos desafios. A gente vai tentar na medida do possível cumprir, né Lucas Rocha? É, não vamos passar vergonha isso. É, a gente vai tentar na medida do possível, não é não parceiro? Isso aí Colim. Lembrando que minha chuteira estava quase pendurada. Esse cachorro estava usando como brinquedo, comeu quase boa parte da minha chuteira que sobrou dela, então vamos tentar fazer isso. Já nesse vício... O que é que aconteceu aqui? A bagunça agora também? Já vai começar os culachos? Tem alguma coisa errada aqui. Um minuto, um minuto. Tem alguma coisa errada aqui. Já vai começar os culachos. Espera aí. O que está acontecendo aqui? Que bagunça. Está no nosso canal aqui, abrindo e falando de desafio. O que está acontecendo? Que moral é essa? A gente anda perdendo e estão querendo tomar nossa casa. É só porque aqui tem quatro anos de canal e nenhuma vitória nossa? Não. Não, não, não. Você vai mudar. Aqui quem manda somos nós, Mestres Avasia. Até porque quando eu viro de lado, eu prometo. Deixa eu pegar, irmão. Você viu, né? Vou lá direto e vou lá de esquerdo. Deixa eu pegar. Galera, agora vamos falar sério. Tira a máscara aqui. Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal do YouTube Mestres Avasia. hoje convidando essa galera fantástica da imprensa esportiva de Bauru. Eles que sempre estão cornetando os atletas lá no campo, né? O cara bate uma falta e poderia ter batido lá, batido aqui. Hoje eles vão sofrer. Ó, corneta na beira de campo, corneta lá no estúdio, tá? Só que o negócio é o seguinte. Vem cá, vem cá, amigo. Faz favor, vem. Vou pegar você pela mesa, ok? Hoje quem vai cornetar somos nós. Dá uma olhada na estileta. Olha o naipe da galera hoje. Mas isso tem que ser destacado. Eu tirei a chuteira que muitos não usavam. Dá uma olhada no Lucas Rocha. O cara manja esse pote. Quente e noirde. Quente e noirde. Quero só o pote. Que estilo é esse, pô? Capaz de se surpreender. Metro sexual? O que é isso? Galera, vamos apresentar essa galera fera que está aqui com a gente hoje e aceitou nosso convite aqui. Alexandre Colim, da TV Record aí, que o cara já viajado já, teve por vários tempos em São Paulo lá. A gente acompanhava ele para o helicóptero, né? Lá com o da Atena, com a galera lá, com o Patioli. E agradecer, viu, Alexandre? Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa. Vamos brincar. Vamos fazer um negócio descontraído, legal, para que seu público fundamentalmente goste daquilo que vai ver. E ele que transmite os jogos aí do vôlei, do bauru basquete e também do futebol. E ele, Lucas Rocha, pela Jovem Fã. Obrigado, pessoal, pelo convite. Vamos dar risada, né? Muito bem, senhor. Não é isso? Você me cortou demais, né? E ele que comanda o programa Show da Manhã pela Canal Mais FM, onde é exibido o programa até que eu apresento. Também esporte show mais. Cirineu Pedris. É isso aí, galera. Ainda bem que o programa aqui é uma brincadeira, porque se você levar a sério eu não toparia essa parada, não, viu? Bom, pelo menos no estilo eu acertei, já viu? Pelo menos isso. Pelo menos. Pode não virar nada. A gente já apresentou que tá faltando um cara. Então, Frank, e o goleiro, cara? Fala um pouquinho, Renatinho, do goleiro que nós convidamos hoje. Galera, hoje é a presença do nosso guapo, né? Presença ilustre, o Nil. Um cara que já tá no nosso amador, na nossa varja, sei lá, uns 332 anos, né? É que nem o Jorjão, né? É, o Jorjão do amigo, abraço com o Jorjão. Seja bem-vindo, meu amigo. Outra coisa, eu quero saber aqui, se vocês perceberam que ele tá sem ambiente, né? Cadê a coletiva de imprensa? Então, mas o estilo, o cara quando tem estilo, a gente às vezes precisa respeitar, porque normalmente quando você chega numa entrevista coletiva, você observa uma pessoa e aquela pessoa é diferenciada. E aí você fica medindo ela, porque você quer entender. É o caso do Golias. Dá uma olhada na ensineira do cara, parceiro. É outra história. Mete uma gravata, bonezinho do lado, o jogo é boleiragem pura, parceiro. Pergunta pra ele o que você tá esperando. Toma pra frente. Cara, eu queria muito pros caras e deram essa moral pra mim, porque quando eu tava na Guatemala lá, os caras faziam sempre lá uma coletiva comigo. Eu sempre fui eleito o melhor da partida lá e os caras... Me abandonou de novo. Vamos pro desafio, vai. Vamos. Fala galera, beleza? Olha só. Hoje nós vamos trazer uma novidade pra vocês que estão acompanhando o nosso canal. Tem coisa nova pra gente. É o SportingBrasil.bet. É isso mesmo. SportingBrasil.bet, que é o maior site de apostas do Brasil. Agora parceiro nosso. E pra eu falar em parceiro nosso... Pô, tá faltando... Cadê o Golias? Cadê o Renatinho? Que até agora não apareceram. Gente, o que esses caras estão fazendo? Vamos chegar comigo aqui. Renatinho, o que tá acontecendo aí? Só um minutinho que eu... É no casa. É, eu vou jogar aqui. Joga no casa. Isso aqui é bom. Beleza. O que vocês estão fazendo? Conta pra gente aí. A gente tá apostando. Lógico, garante um dinheiro. Garante o nosso estranho. Lógico. E como que faz pra apostar? O bravo é o homem. Fala pra galera aí já. Não, é muito fácil. Se você quiser apostar... Pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Vamos pegar aqui. Aqui tem a cotação. Time da casa. Empate. Time visitante. Aí você só clicar no time da casa. Coloca aqui em cima o valor que você quer apostar. E aí você já vai ter a cotação aqui em cima com o resultado. Mas é só futebol que tem, Ju? Não. Que tem UFC. Tem basquete. Tem tudo. Aquele lutador dá pra apostar nele. Inclusive ontem teve o vôlei. O vôlei Balu tava aí também. Tava também. Pelo amor de Deus. A gente conseguiu apostar aqui. Tem tudo aqui. Então se você quiser apostar... Galera, o que vocês estão esperando? É só chegar aqui com a gente. Aqui ó. Sportbrasil.bet. Vai lá. Sportbrasil.bet. É fácil apostar. Muito mais fácil ainda de ganhar. Tem credibilidade. Tem credibilidade. Ganhou. Recebeu né rapaziada. Com certeza. Aí ó. Simples de apostar. Fácil de ganhar. Fala nisso. Dá uma viradinha de novo. É um verdadeiro outdoor. Você consegue ler tudo que tá nas costas dele. Acesse agora mesmo. Sportbrasil.bet. Valeu. Faça sua aposta. Beleza? Dá uma olhadinha no produtinho novo aqui ó. Estreia hoje. Dá uma olhada. Hoje ela vai lá. Balançar o cordão. Hoje a gente não perde. É isso que eu ia falar pra vocês. Existe uma grande perspectiva da primeira vitória do Messi da Várzea. Se nós não conseguimos ganhar deles. Tá? A gente vai começar a desafiar os Gandula. Vamos até chegar no sub-9 do Noroeste. Da categoria de base que tem por aí. Beleza? Vamos pro vídeo agora. Bora galera. Então vamos começar o desafio. Colinho vai pras primeiras batidas aí. São três chutes na bola. Demarcações do cone aqui. É de onde ele vai finalizar. O goleiro deu rebote. Tem direito a fazer um domínio. Ou bater de primeira. Pra poder tentar o gol aí. Gol é gol. Um pontinho só. Defesa do goleiro. Conta ponto pra ele lá? Nulo. Ele é nulo? Ele não vai pontuar nada. Ele não vai pontuar. Nossa casa nossa. As regras. Ele não pontua. Fechou? Então o goleiro vai começar. Fechou? Vamos pra cima então. Mano. Você sabe que isso pode ser um motivo pra cair em desgraça. Pode ir? Bora. Você sabe que né? Já é motivo pra cair em desgraça com as raposas feucudas. Você começa a se meter muito longe. Bora? Bora. Então vamos lá. Bora goleiro. Bora. Vamos lá. Tem uma pontinha mesmo? Tem uma pontinha Vamos pra nós Um pontinho? Pra nós Um pontinho Vem Aquele apito! Vai, ô, o Grilo Aquele apito, bate Aaaaah!!! Cô, cê 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 Cô Cô Tá batendo com uma raiva, no sério? Pode vir agora, vai patar, hein? Tá batendo com raiva, hein? Cê 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 Uuuuuh Eu já tinha comemorado aqui um boa aqui, ó. Ele nos decepcionando como sempre. Não tá lá. Como sempre, ele consegue nos decepcionar. Vai, Lennon. Meteu uma panca no desafio passado. Tem uma rixa aí, tem uma rixa. O Neal, ele foi pesado, batendo com raiva. E o Neal também, você viu que a defesa... Uh, isso é coisa aí, isso aí é rixa. Depois nós vamos descobrir se tem algum problema particular entre eles aí. Vamos me defender aqui. Vem carregando o canal, ó, mano. As costas, uma hora pesa, né, pai? Vamos lá, a costa, estilo jogador agora. Você viu? Pelo menos, 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 pelo menos. Vai, prova que a testa tá correndo. Pronto? Tem o apito pra mim ou não tem? Não. Vai ter o apito? Vai ter? Olha só pra vocês. Pronto? 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 Depois da tentativa de defesa do Nil com o bracinho de jacaré, o Sirineu me deu uma dessa. Só com o seu site, não tem cravo, então tá desculpado. Valeu, valeu, valeu. Posso me defender desse gol? Valeu galera. Pode. O senhor tá esperando ele bater essa daqui, cara. Meu Deus do céu, tá esperando ele bater essa daqui. Tá valendo. Não, não. Se você quiser eu quero também. Essa aqui eu aprendi com o branco na Copa de 94. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Rebote. Rebote. É, tem meu rebote. Fica o rebote. Vai, vai, vai. Faz igual pra estar lá, Curumim. Não, 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 não. Nossa, isso foi vergonha. Peraí. Coloca ele falando da minha batida aí, fazendo favor, editor. Como sempre, ele consegue nos decepcionar. Já tinha visto uma cena dessa? Em um ano de canal? Nunca. Então volta. Vai, Curumim. Segunda batida, vai. No aquecimento do Haiti acontece isso. Ele botou bem, botou bem. Que isso. O goleirão tá num apetite, parceiro. O goleirão tá num apetite, bro. Caçarola. Agora, Curumim. Se consagra, Curumim. Vai apertando três dedos, velho. Que isso. O goleirão. Falou. Falou. Me fez pior que ele. Como sempre, ele consegue nos decepcionar. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. A corneta lá. O melhor fashion, eu sei. Da quem? Pro final de tudo ficou um duelo de estilos. Um breve comentário. Um breve comentário que é o oportuno. O cara manja muito do deporte. Conhece tudo. O repórter preparadíssimo. O cara conhece. Seja no estúdio. Seja na beira do campo. Mas no estilo. Depois da sentença. Depois da sentença. É, vem fazer um gol, meu Deus. Ganhoto? Ganhoto? É mesmo? Que isso. Meu Deus. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Só homem. Punga a ferro, vai. De chapa. Eu tô botando uma fita de chapa, vai. Isso. Que isso? Que isso? Escondendo o jogo? Que coisa vai, hein? Que coisa vai, hein? O cara caça 48. Machucou? Tá machucado? Contundiu? Não tá aquecido, né? Tranquilo? O importante é não escorregar, entendeu? Agora você vai sofrer. Agora? Que isso? Que isso? Que isso? Agora é jogueira pura, hein? Agora é jogueira pura, hein? Agora é jogueira pura, hein? Agora é goleiro. Esse cara mais engraçado. Chegando o chão, pelo menos, ué. Oi, goleiro. A pressão, hein? Toda vez, goleiro, vem inimigo. Toda vez, goleiro, vem inimigo. Toda vez, goleiro, vem inimigo. Os cara faz isso. Falou pra caramba. Vamos ver. Tem que fazer dois gols pra empatar. Vamos ver. O cara faz isso, o cara toma gol, tá? Por quê? Hoje eu vou rebelde. Eu vou virar pro lado e é isso. Tem que fazer dois? A responsabilidade é sua, hein, Neil? Pode abrir a cerveja. Opa! Ele é um narral o chute dele. Comentar o chute dele, por favor. É com eles aí. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, por favor. Desde a batida até... Vai. Pode ir. A expectativa é muito grande aqui no Águas Quentes de Piratininga. Porque nesse momento o golinho se prepara pra fazer a cobrança. Ele tem apenas a barreira na frente. O goleiro tá posicionado. O árbitro vai apitar. Apitou. Partiu, bateu. Pega o goleiro. Ó, rebote, meu filho. Bateu forte, mas o goleiro foi melhor ainda, hein, Lucas? Grande momento. Surpreendente. Teve um bom ângulo. Finalização forte. Mas o goleiro fez uma grande defesa. Boa, Neil! Grande, Neil. De novo? Vai mais uma? Narra a segunda. E a pressão? E a pressão? Vai, boa, rebote, boa. Tava de narra terceiro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ele não quer correr. Ele quer bola lá. Ele não quer correr. Ele não fazia física, né, pai? Não guarda pro final. Não fazia física, né? Não, o professor só pediu pra eu chegar depois do almoço, aí almoçado já, pra nós poder fazer só aquele... É verdade! A vitória é nossa! A vitória já é nossa! Calma! Esse é o primeiro desafio só. Primeiro desafio. Mas assim, ganhamos o primeiro. Primeira rodada. Foi um desafio auspicioso. Eu tenho que fazer, eu vou fazer um pra nós ficar próximos do placar. Eu e você, vamos! Vamos! O que é isso, pai? É? Não vai fazer um coach. Tá, foi! O que é isso, pai? Eu falei, podia abrir! Vem cá, vem cá. O que é isso? Vamos se reunir aqui no campo. Vamos fazer isso? Ó, posso falar? Vamos conversar um pouco. Nós mantivemos a média nossa. Zero gol. Zero gol. Zero gol. Mas como a gente sempre fala, o primeiro... A gente dá um docinho pra agradar eles. É lógico, né? O convidado não ficar chateado, né? Os caras não votam mais. O segundo desafio. O segundo desafio? O que é o segundo desafio mesmo? O segundo desafio é característico dos mestres Tavares. É. Então vai vir um cruzamento ali. Você pode fazer um domínio? Pode fazer um domínio. Pode fazer um domínio. Pode fazer um domínio e finalizar. Ou você bater direto. Fechou? Gol é gol. Né? E aí vai estar dentro do cone a marcação ali como se fosse a área. Gol é gol. Da cima então? Quem que lança? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Pega, Nil. Pega, Nil. Par, par, par. Chamando o par. Chamando o par. Vai lá, vai lá. Tem uma sequência, não? Não? Quer tira? Não, a gente não consegue. Pega, Nil. Tirei dele. Pega, Nil. Pega, Nil. Vamos! Caramba, velho. Aí acabou. Pega, não. O que é isso? O que é isso? Ai, cara. Não pode. Não pode. Vamos! Caramba! Pega, valeu. Mais forte! Mais forte! Ele já ia seco! Boa! Bateu! Bateu! Cheguei! Voltei! Deixa eu pegar vocês dois aqui e vou passar uma estratégia. Eu dominei e já bati logo! Espera! Pode esperar! O desafio é de gol, não é de... Domina! Domina ela! Pode chutar! Pode finalizar! Eu sabia! Domina ela! Não se preocupe em dominar ela! Para ela! Opa! Bate direto! Vem aqui! Vamos narrar! Nada mais justo, né? Vamos narrar! Vem aqui comigo! Você narra e eu e Juliano nos nossos comentários! Faz favor! Vamos lá! Terceira oportunidade! A bola vai ser alçada! Ele perdeu as duas primeiras! Bola alçada! Olha o domínio dele! Dominou certinho! Olhou pro Nil! Bateu o Nil no gol! É! Curumim! Ele esperou um pouquinho ali, né? Aquela faradinha estilo Pogba! Mas não deu certo não, né? Estilo o quê? Eu já acho que... Pogba! Pogba! Eu já acho que quando o centroavante ele domina, para, pensa muito, ele não vai executar quando ele se posicionou bem. No entanto, fez a defesa! Vamos lá! Vamos pro próximo! Merito do goleiro! Merito do goleiro! Agora, agora eu quero ver! Olha! Eu quero a hashtag aí embaixo! Hashtag Curumim em busca do gol! Curumim! O quê? Vai! Vamos, Curumim! Curumim! Bate! Vai! Bate! Oh, Crumim! Bordinha a língua, hein? Boa! Vamos, Konomi! Vamos! Vai! Vixe Maria! Opa! O que é isso? Vai, vai, vai! Socorro! 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 Tá tudo bem! Tá tudo bem! Sinal do récord! Vem! Vem, 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 marca! Vem! DM, vem! Não pode erogiar a música! Renato, faz mão na madrônia! Ajuda aí! O do Sinineu foi feio! Deu na canela! Deu na tibia! Feio! Horrível! Mas essa... Pô, o cara que é dele! Que é isso? Que é isso, pai? Que é isso! Vamos pra comer burra já! Escantei, escantei, escantei! Escantei, vale dois! Ah, se você quer rebater! Opa! Opa! Vamos! Vamos narrar, narrar, narrar! O que é isso? Pega Niu! Pega Niu! Pegou, pegou Niu! É! Eu sabia, cara! O Niu tem 333 anos É isso! É isso! Se não estiver seguro deixa ela pingar! Mas aí fuzila, se estiver perto, fuzila... Passou, passou! Isso, calma, 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 calma! É agora, hein, Niu! –E agora, Nil? –Pala, Luka! –Tá chegando a prazer... –Tá, mas tem eu ainda, né? –Pô, desculpa. –Não, não, não, não. –Se a gente ganhou... –É agora. –Aí empatou a outra, Zé Pia. –Tá bem o quê, Zé Pia? –Tá bem o quê? –Não, não... –Tandou mal demais. O pior é que o Pata naquele jogo contra o ganho. Não, subestimou o goleiro, mas foi bem, foi bem. Luquinha, tá vindo bem. Luquinha, tá vindo bem, Luquinha. Gente, tá faltando o gol. Agora é o seguinte, tá faltando só o nosso homem surpresa aqui. Ele tá 2x2 no segundo desafio. 3x2, pô. 3x2? Como que você me desaponta? Eu fiz 2, pô. Tá 3x2. E aí? Eu tava aquecendo quando ele fez o gol. Então, pera aí, hoje a vitória tem que ser de Lavato. Vem cá, vem cá, vem cá. Se eu pegar as 3, empata? Não, não, você é neutro aqui, manda a gente. Não, não. Você tá perguntando. Vamos apimentar o negócio, você combina com o batedor. Vamos, goleiro, se eu pegar as 3, empata? Preciso reunir com o meu time. Não, não, você é o capitão, você é o faixa, pai. Preciso decidir com o meu time aqui, porque a ideia é em consenso. Cara, a situação tá crítica, o salário tá atrasado. Já faz 6 meses que ainda não recebe. Tá duro somar empate. Posso retaca a vitória? Posso falar um negócio muito importante que eu tô vendo nesse desafio hoje? Pensa aqui. Olha o uniforme do nosso cinegrafista. Dá uma olhada. Olha isso aqui, rapaz. Por isso que os caras tão errando o gol. Os caras tão errando o gol por causa disso. A culpa é do cinegrafista. Tá explicado. É, eu não vou comentar o assunto porque, né? Você apoia em casa. É, melhor deixar pra lá, né? Melhor camiseta lá do Noroeste. Eu acho essa cena. Ali ó, Lenilson, Luciano Santos. Rapaziada ali, o golfinho. Eu acho essa cena do câmera desnecessário. Aqui ó, esporte page. Esporte Brasil com frente. Eu acho que assim, não tem necessidade. Não, não, não. Mas pera aí. O Fluminense muda o assunto. Mas pera aí. Você aceitou o desafio do goleiro? Tá, eu quero saber com o meu time aqui. Por quê? Você vai empatar. Se pegar os 3 empata, tá 3 a 2. Não, ele que falou se pegar os 3 empata. Posso falar minha opinião? Ele vai dar vida no desafio. Eu confio nele. Pelo menos eu sei que um ele vai fazer. Então vai, vamos. Tá, mas se empatar, o que vai fazer? A regra é nossa. A gente vê nos empates. 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 Garante o bicho, Nil. Isso, Nil. Isso foi a nós, hein. Garante o bicho, Nil. Pera aí, pera aí. Calma. Pode cancelar? Quer mudar? Dá tempo de cancelar? Pode mudar. Tá que pau. Pra não fazer isso, como é guardar pro final. Não fazer. Ele fica nessa conversa da Guatemala, do Haiti. E aí? Vai pra empatar. Pra não fazer isso, como é guardar pro final. Não fazer. Boa. É agora, pai. Pra comemorar. Que isso? 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. aqui ó parabéns nem viu eu fico no canal está empatado ganhamos ganhar ganhado é a senhora a sombra a sombra vem pra cá vamos dar um espacinho aqui os caras foram melhores eles finalizaram com mais qualidade do que a gente a gente pecou nas finalizações e aí o velho ditado você aplica perfeitamente quem não faz é simples assim perdemos o mérito deles agora calma pra nós comemora rapaz eu não vou dar nome que é chato mas a cara dele lembrou de um diretor de um time bem pra cá rapaziada agora agradecer todo mundo que até o final do vídeo agradecer a galera da imprensa galera muito obrigado pela presença essa é a resenha nesse tempo difícil que a gente vem passando eu acho que dá um pouquinho de divertimento entretenimento e sorriso pra galera lá é o que a gente quer né ninguém está aqui pra fazer com a bicicleta quer dizer se uma hora sai alguma coisa assim não vai fazer não vai fazer não vai fazer não vai conseguir né não vai ser real e deixar aqui já meu agradecimento pela participação né cornetem muito a galera lá hora que liberar o futebol lá tem a vontade as portas aqui do mestre da entrega que nós vamos registrar pra mostrar pra vocês o nosso instagram lá e aí as redes sociais né será que a galera da imprensa tem a falar agradecer a rapaziada também aí antes de ouvir os comentários deles aí porque é o que o Renatinho falou né a gente procura levar esse entretenimento aí fazer a galera um pouco mais feliz no dia a dia aí já deixar pra quem não é inscrito nosso canal já vai se inscrevendo aí porque tá pesado hein tá bonito tá legal vamos ver aí as considerações finais com a rapaziada da imprensa aí né vai lá Luquinha começa aí bom agradecer o convite estamos aqui sempre à disposição e levando alegria né com certeza o pessoal que viu o vídeo do início ao fim aí deu risada com a qualidade das batidas ou com a falta de qualidade das batidas né mas um grande abraço pra todo mundo se puderem fiquem em casa pra passar o mais rápido possível esse momento ruim é isso aí vai lá Sininho agradecer aos mestres da Básia o Lies, o Renato, o Curumim, o Nil que participou do Gol e toda essa equipe eu tenho acompanhado, parabenizo vocês pelo trabalho leva muita diversão esse momento de descontração é muito importante nessa pandemia que a gente está atravessando eu convido a todos também a ouvirem a Rádio Canal Mais FM em especial o programa Esporte Show Mais que sempre está levando informações a respeito do mundo esportivo e valeu pela oportunidade viu galera por estar aqui brincando nessa manhã quente de sábado valeu bem assim quente né Ligabuzinho se vai esse e aí amor e agora? então é ele né? é ele vai ali né Littal vai você, vai você eu estou vendo, estou só analisando ele só vai dando papo ele está só distribuindo o jogo só na realidade galera assim ó se me permitam ir um pouco mais além o momento em que a gente está passando é muito difícil é muito complicado a gente nunca viveu um momento tão complicado e lamentavelmente a tendência é piorar infelizmente é assim eu costumo dizer que o nosso país está vivendo tudo isso que está vivendo enquanto outros países que se equivalem ou até são muito mais populosos eles estão quase que já na totalidade da população vacinada e a gente está nessa loucura ainda por causa de sinal trocado isso é um case que vai ter que ser estudado lá na frente porque o brasileiro deixou isso acontecer que culpa tem o povo, que culpa tem quem deveria ter feito alguma coisa e não fez mas assim, já de imediato eu acho que é sinal trocado muita informação trocada e as pessoas ficaram confusas e a gente chegou nesse estágio que repito lamentavelmente vai piorar mas enfim por conta de tudo isso desse contexto lamentável a gente tem essas ilhas gostosas como por exemplo o canal de vocês eu não acompanhava, passei acompanhado depois do convite do Júlio Lindo fiquei admirado com o que vi pela qualidade de comunicação daquilo que vocês estão fazendo eu digo que eu não faço comunicação, eu gosto de estudar comunicação e vocês tem uma linguagem específica, linguagem da resenha a linguagem do goleiro e vocês estão fazendo aquilo que as pessoas querem ver querem ver, querem ouvir, querem brincar porque esse momento está precisando disso e resenha, boas risadas sempre que as pessoas fiquem em casa vendo as palhaçadas que a gente fez aqui então eu quero desejar muito sucesso para vocês muita força mesmo pra mim é um dia especial porque vai lá na segunda-feira e na segunda-feira eu começo mesmo com essa crise maluca no quadro de esporte dentro do Balanço Geral então pra mim estou duplamente feliz por estar aqui com vocês é mais um canal é mais um espaço para o esporte da região que está precisando tanto então assim, obrigado de coração foi uma baita satisfação, honrado e agradecido e contem comigo, quando quiser a gente vem aqui para dar risada e aí Nil, o nosso bloco destaque né? destaque é uma defesa pra mim é um momento de muita gratidão e de orgulho, estar conhecendo pessoas que eu só conhecer por televisão Renatinho, meu irmão, Curumim vocês sem palavras deixa eu falar uma coisa é um momento que a gente está vindo de tristeza de muita tristeza, sabe? então são raros os momentos de alegria que a gente pode ter fora da nossa casa hoje, então é assim primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento maravilhoso mandar um beijo para a diretora lá em casa para os meus filhos, senão o bicho pega e agradecer ao pessoal do Vila Nova posso falar? rapaz, eu não tinha uma camisa para vir para a disputa, liguei para a minha diretoria rapaz, me deram um uniforme novo vinho que eu vou ser para disputar o campeonato para vir aqui, então vem aqui, vamos fechar aqui com a gente galera, se inscreve no canal, ativa o sininho indica para os amigos, compartilha para todos lados vou contar uma novidade para vocês que nem o diretor da Canal Mais FM está sabendo ainda, tá? mas tem novidade chegando no programa Esporte Show Mais a cada 15 dias vai ter uma hora no Esporte Show Mais com eles mestres da Varzia participando com a gente a cada 15 dias um programa especial para vocês vamos fechar aquele nosso jeitinho aqui bora lá, para todo mundo aqui vai Ju nós somos os mestres da Varzia valeu, ganhamos eu sou até frio